Os brões são todos do mesmo tamanho. Não existe ordem lógica para comê-los. Vai ser logo, logo. Olha aí. A sala do Sr. Rotman vazia. Tão triste. De fato. É minha. Olha, rapaz. O que está fazendo aqui, Kripke? Estou pedindo para botar a cutina na minha nova sala. Essa não é a sua sala. Ela não foi designada ainda. Pegado. Eu pedi primeiro na festa de Natal quando o Sr. Rotman tentou transar com a caixa de presentes. Pediu? Isso é uma universidade, não um playground. As salas não são designadas porque alguém pediu primeiro. Você acabou de pedir. Cala a boca. As salas são designadas por precedência. Eu cheguei na universidade primeiro. Eu cheguei na sala primeiro. Deus ajuda quem cedo madruga. Cavaleiros? Sr. Rotman, eu sou eu, Sr. Rotman. Boa noite. Tchau. Que bom que os homens voltaram a usar chapéu. Fica tão elegante. No início o universo era denso e quente. Após bilhões de anos houve a expansão e de repente a terra esfriou, os autótropos surgiram. Neandertales, ferramentas, a muralha da China. Matemática, ciências, história e o mistério que começou com Big Bang. Big Bang. A teoria Comprei uma coisinha pra você. Uma coisinha? Ah, o quê? A desintegração de Rotman. Ah, isso é enorme. Enorme foi o que você fez por mim. Ah, imagina, Amy. Não fez nada. Não, não, antes de conhecer você eu era tímida e inibida. Mas olha pra mim agora. Eu sou uma festeira super hiper descolada. Com uma turma, um namorado e um sutiã de renda que fecha na frente ainda por cima. Abre, abre. Tá bem. Queria te dar uma coisa que não tivesse. Uau. Uhum. Olha, eu nem sei o que... Uau. Você gostou? Eu gostei. Uau. Então onde vai pendurar? Ai, meu Deus, pendurar? Uau? É. Sabe, eu ia precisar de uma bucha, um parafuso, um martelo e... Sem problema. Ai, olha, você já tá com tudo preparado, uau.